Um PSD importante no Brasil, e no mundo, passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações. Perita Fábio, bom dia. Um achado de cadáver em Sobral, a senhora confirma, Perita? Confirmado. Ali, quem entra no Jordão para o Terreno dos Novos, aí, assim, no lado de uma cerca, depois do acostamento, foi encontrada entre os matos o corpo de sexo feminino, está de potrefação em altíssimo grau, e despida com a calcinha vermelha no braço direito. As características, embora já está de potrefação, a senhora pode ceder para nós, colocar para nós algum tipo de característica dessa vítima, Perita? A única coisa que caracteriza é o cabelo loiro, pintado de loiro, somente. A idade, assim, não dá para... Não dá, porque ela está muito, mas muito, tem até, já estava com bicho. Ela estava despida, nua? Estava, está despida. E tudo e pelo que eu examinei no local, ela não foi morta ali. levaram e jogaram lá. A calcinha estava na mão, com a calcinha vermelha? A calcinha está no braço, direito. E o restante do vestimento, não tinha nada para a calcinha? Não, só mesmo essa calcinha. Não tinha roupa por perto, não tinha nada. A senhora conseguiu visualizar alguma lesão, a faca, a tira, não deu para isso? Como ela está com muita, muito inchada, já está avançada, tipo, trefação, eu não sei se realmente é isso. Eu não posso dizer isso. Aí quem vai dizer é o legista. Eu vi, assim, como se tivesse sido uma pancada aqui na testa. Mas pode ser o estapuruso que já tinha muito. Porque o nosso próprio organismo é quem constrói o estapuruso. A sua larga experiência em Paris, a senhora acredita que não foi uma morte natural, não é? Não, morte natural não pode, não é? Porque uma pessoa não pode ser encontrada ali em decúbito ventral, como ela foi encontrada. Não tem sentido. Ela foi fazer o que ali sozinha? Ela até teve sido usada sexualmente. É um local exmo, não tem casa, não tem nada, é só uma estrada. E não é carroçal, é descalçamento. Ela pode ter sido usada sexualmente, não é, perito? Aí só quem pode lhe informar é o legista. Essa parte aí não é minha, a minha é só o local. Isso aí não é comigo. A senhora tem quanto tempo para fazer o seu trabalho, no que respeita a esse corpo? Eu tenho que esperar que ela seja identificada para que eu possa dar continuidade ao meu trabalho. Sexo alto, baixo? Olha, quando a pessoa morre, que fica em estado de putrefação, ela aumenta muito. Ainda não pode dizer a estatura real dela. Ela pode ser uma pessoa franzina, ela pode ser uma pessoa baixa. Mas, infelizmente, quando a gente vai apodrecendo, vai crescendo o corpo. Porque vai inchando os gases, vai aumentando tudo. Então, um sinal para a população que está vendo a gente seria o cabelo loiro. O cabelo loiro e que ela é uma mulher. Só isso. São as duas características que eu posso dizer de certeza. Perita pela atenção, um forte abraço e bom trabalho para você. Obrigada. Acontece de importante no Brasil e no mundo. Passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações.